Oi gente, eu sou a Débora, eu espero muito que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser de biquínis e cangas, eu espero muito que vocês assistam. Antes de eu mostrar os biquínis e as cangas, eu já peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e assim você ajuda muito o canal a crescer. Obrigada! Eu vou começar mostrando as cangas, porque estava tudo em promoção, é, comprei bastante coisa. Essa canga daqui tem até o biquíni também, daqui a pouco eu mostro. Ah, acho que tem o biquíni, acho que tem. É, essa canga daqui eu paguei 3 libras, gente, estava tudo em promoção, uma loucura. Olha, eu nem sei o que eu fui comprar, que eu acabei e comprei, quando eu vim para a promoção eu falei, ah, eu quero, não sei nem onde eu vou com esse monte de biquíni. Então, aí a primeira canga foi essa verde, e ela é bem grandona, olha, vai ficar difícil até de mostrar. Foi essa verde, estampa verde, cor de abóbora, assim. Essa daqui eu gostei, mas eu não gostei muito, o valor também foi 3 libras também. E aqui o tamanho dela, é o mesmo tamanho, não, essa daqui é um pouquinho mais fina, mais estreita, né, no caso. É, mas assim, eu gosto para usar como saída de praia, né, você bota, vai lá no quiosque, compra alguma coisa, anda no calçadão, para cima e para baixo, tira umas fotos. Essa daqui eu adorei essa cor, bem verão mesmo, deixa eu ver o valor, quanto foi. 3 libras também, também é bem grandona, olha, eu adorei essa cor, quando estiver bem bronzeada, eu acho que vai ficar super bonito. Aí, essa daqui foi mais barata, estava 3, gente, paguei 1 libra nesta canga, nessa saída de praia. Olha só, porque ela está nesse cabide, aí aqui vem até algumas formas, algumas formas de a gente poder usar, algumas maneiras, olha. Não sei se está dando para vocês verem, pode amarrar de 3 maneiras, de 3 sugestões, né, e aí a gente escolhe se quer ou não. Aqui, 1 libra. E essa daqui também, verde, que eu adorei esse verde, também vem nesse cabide de papelão. E olha aqui, que legal, também adorei. E aí, comprei uma saída de praia, um vestido, né, e eu derrubei tudinho ali, de tricô, olha que lindo esse. Tem esses detalhes aqui, de babadinho aqui, olha aqui na ponta. Olha que lindo que eu achei. Foi, estava 12, eu paguei 6 libras. Olha que lindo, ai, ele fica bem justinho no corpo, eu achei lindo. Aí tem esse branco daqui também, ele é transpassado aqui atrás. E eu estou um pouco embolada. Tá, ele é assim, né, eu acho que ele fica bem transparente mesmo. Mas, enfim, é só para usar na praia. Estava 5 libras e eu paguei 3 libras. Aí, ele é assim, transpassadinho aqui atrás. Estão vendo? Bem bonitinho. E agora vamos para os biquinis. O biquini, na verdade, eu não gosto muito de biquini combinando, eu gosto de uma parte de cima lisa ou a parte de baixo lisa. Mas aí, esse daqui eu comprei o conjunto. Só a parte de baixo, que eu acho tão grande, né? Olha aqui. Também paguei 1 libra. A parte de cima é um tomara que caia. Pode tirar essa alça, alça removível. E ele fica assim. Ai, dá para amarrar. Aqui você amarra. E dá uma puxadinha aqui na frente. Deixa eu amarrar para mostrar melhor para vocês. Pronto. Aqui. Fica assim. Bonitinho também, né? Eu achei bonitinho. Aí comprei uma parte branca, que eu também achei atrás muito comprida, mas ela para tirar foto, eu acho que vai ficar boa. Vai dar para tirar umas fotos bem legais, porque para tirar foto de biquini, eu gosto de tirar foto de biquini bonito. Eu não gosto de tirar foto de biquini qualquer biquini, não. Para eu tirar foto de biquini, o biquini tem que ter um tchan. E aí eu paguei 3 libras também nesse biquini. Essa parte de cima eu comprei separadamente, não gostei da parte de baixo, como eu havia dito. Mas aí eu tenho um biquini dessa cor marrom, então eu vou fazer um conjunto com essa parte de cima. Quanto foi? 2 libras. Gente, tudo super baratinho, né? E eu gosto por causa do bojo, é bem grossinho esse bojo aqui. Eu gosto muito de coisa assim com bojo. Eu acho que meu ser pequeno dá uma valorizada. E aí, olha o maiô que eu comprei. Eu simplesmente me apaixonei por esse maiô. Verde, ele é muito decotado. Aqui na frente, o decote dele vem até aqui embaixo. E aí, tem esse cinto que você amarra, ajusta ele no seu corpo. E ele fica muito bonito no corpo. Ele aqui tem um bojo também, mas não é aquele bojo muito... Muito grosso, então não fica nada, vai moldar assim do jeito do teu corpo mesmo. Não vai ficar nada grandão, não. E ele é lindo. Aí também tem... Ai, deixa eu pegar aqui que caiu. Esse eu achei muito lindo. Olha o cinto que tem aqui na frente. Eu gostei só por causa desse detalhe do cinto. Três libras também. Preto e branco e gostei. É de plástico, então quando molhar ele não vai ficar enferrujado, não vai ficar feio. E aí, eu comprei peças avulsas da parte de cima, igual do outro. Esse daqui foi quatro. Quatro libras. Igual o outro também. Só que... Tem o bojo bem grosso aqui também. E eu amei. Tinha a parte de baixo, mas eu só quis a parte de cima. Tem esse modelo cortininha, que vem um enchimento aqui. Não é bojo. É um enchimento pouquinha coisa. Esse daqui eu não sei quanto foi que o valor saiu. Branco. E azulzinho. É bom porque não vai poder passar bronzeador, né? Porque se passar bronzeador ele vai ficar todo muito chato. Mas eu gostei muito desse. Agora, esse daqui eu comprei em outra loja. E olha que graça. Eu adorei. O modelo também cortininha. Tem duas alças que amarra no pescoço. Aqui nesse detalhe. Ah, eu achei essa cor linda. Foi R$3,99 a parte de baixo. A parte de cima eu não sei porque o preço saiu. Mas é que vende o preço separado. Não é junto, não. Quando a gente compra, não vem junto. E aí aqui a parte de trás. E na frente. Começou a chover. Tá chovendo muito. E assim de alcinha. E super bonitinho. O que vocês acharam? Qual o biquíni que vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos biquínis. Eu peço a vocês que deixem um like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreve no canal. Muito obrigada. A gente se vê em breve. Um grande beijo. Fiquem bem. Tchau.